As tecnologias estão emergindo, as pessoas estão emergindo, novos valores humanos estão emergindo. Então, na hora que eu coloco tudo isso nesse caldeirão, se a gente não começar a tomar as nossas atitudes agora, pessoas vão tomar atitude pela gente. E a hora que a gente vai ver, pode ser tarde demais. Todo indivíduo é um canal de comunicação em si. Pro mundo. Não mais só pros indivíduos que estão no entorno, mas pro mundo. O fato de todo mundo ter voz não significa que a opinião de todo mundo é um fato científico. Então, acho que a mídia é o primeiro a sofrer a beleza e a dor dessa transformação digital. Porque todo mundo é mídia hoje em dia. Todo mundo é possível ser um... Eu frio um brinco, né? Todos somos designers porque temos a possibilidade de construir o futuro que nós queremos ter. Só que a gente precisa começar a criar o hoje a partir de uma lente pro futuro. E quem ensina a lente do futuro? O futuro é incerto. O futuro é a complexidade. O futuro é onde a gente não sabe o que é ainda. O futuro é só uma possibilidade. E o futuro sendo uma possibilidade... Como é que eu navego com isso? Não existe um frame, uma ferramenta que me ajude a navegar pro futuro.